O Gideão tem um filho de 5 anos de idade e desde que o menino completou um ano, ele suspendeu todas as vacinas. Além disso, no canal que ele tem na internet, ele defende essas posições contrárias à vacinação. Por quê? Por que você é contra as vacinas? Porque hoje, devido às pesquisas, à informação, eu cheguei à conclusão que as vacinas não são eficazes naquilo que ela promete ser. E parte do princípio errado de que é para imunizar a criança injetando uma dose do vírus. Gideão acredita que as vacinas não são testadas corretamente. Um medicamento para ele entrar e ir para o público, para a venda, para o comércio, ele precisa ser testado. Ou em animais ou nos próprios seres humanos. Nenhum desses processos até então foi realizado com a vacina. Porque não tem como você imunizar um animal como você imuniza um ser humano. Ele disse que chegou a vacinar o filho contra doenças gravíssimas, como a polio, a paralisia infantil. Mas que hoje faria diferente. Eu acabei dando essas vacinas iniciais como a tese viral. Mas hoje você não daria de novo? Não daria. Não daria. Hoje, tendo o conhecimento que eu tenho, não daria nenhum tipo de vacina ao meu filho. Gideão é técnico em informática. Não tem nenhuma especialidade na área médica. Ele se interessou pelas vacinas ao ver vídeos na internet e hoje divulga os supostos riscos da vacinação. Mas eu tenho algo a acrescentar, um adendo para vocês sobre a vacina e o qual ela é contraditória. Resolvemos mostrar a Gideão um vídeo de uma campanha que mostra os riscos da falta de vacinação. Na gravação, pessoas que duvidam das vacinas são colocadas em uma sala e conversam com uma mulher. Ela escuta atentamente os argumentos e os medos dos pais que não vacinam seus filhos. Tem uma história de que crianças tomam vacina, a reação na criança que é mais sensível do que a gente. Até que no fim ela revela. É uma vítima da polio. Essa aí sou eu. A paralisia infantil. Uma doença que pode ser facilmente evitada com a vacinação. Cinco anos de idade eu tive poliomielite por conta de uma vacina que eu não tomei. Gideão assiste ao vídeo, mas não muda de opinião. Não tem prova nenhuma que ela vai inibir, já que ela está injetando o vírus amenizado na corrente sanguínea do meu filho. Agora, invertemos os papéis. Levamos a um infectologista os vídeos em que Gideão ataca as vacinas na internet. Isso daqui é ruim porque ele está pegando pessoas que querem o bem para os seus filhos. E ficam hesitantes na hora que ouvem isso porque eles não têm condições de avaliar. Então, ele faz um desserviço e uma irresponsabilidade social. Jorge Aramuni tem um perfil parecido com o de Gideão. Ele faz vídeos na internet em que defende o fim das vacinas. Amigos, eu estou gravando esse vídeo. Jorge desenvolve sistemas de informática e admite que não tem informação na área médica. As mulheres grávidas, eu tenho segundo grau, entendeu? Mas assim, isso é por opção própria. Porque a minha vida é estudar, eu estudo o tempo todo. O tempo todo. Só para vocês saberem. A maior parte do que ele aprendeu, teria vindo da internet. Em essência, é a pesquisa toda na internet. Mas acontece que a internet é uma fonte de conhecimento inesgotável. É claro que eu tenho centenas e milhares de livros. Como, por exemplo, esse aqui. As teorias de Jorge são controversas. Por exemplo, quando ele fala de uma mulher supostamente arrependida de vacinar os filhos. Os filhos dela, os filhos, eles se tornaram autistas depois de tomar vacinas. Autista é retardado mental, né? Para quem não souber. O autismo, ele é consequência de um dano neurológico provocado pela vacina. Nenhum especialista consultado concorda com o perigo das vacinas. Todas as vacinas são extremamente seguras. A vacinação é a única forma real de se proteger. E as pessoas têm que ter muito mais medo de ter a doença do que qualquer tipo de evento adverso que essa vacina possa causar. Contudo, essas teorias confundem as pessoas. A Janete, por exemplo, confessa estar com medo. O que é se eu não tomo a vacina e eu corro o risco? E se eu tomo a vacina e corro o risco pior ainda? Ela diz que se informa com os amigos. É mais comentários mesmo de pessoas que eu convivo, que eu conheço, amizades, enfim, clientes que uns são contra, outros a favores. Mas na internet eu vejo muito pouco. Mas são diversos comentários, né? Sabem que vacina, que é uma fraude, é um crime, que destrói... Ativistas antivacina como Jorge aumentam essa insegurança. Há dois anos, ele criou um grupo em uma rede social com 6 mil seguidores. Essas 6 mil pessoas que participam do grupo, eles são todos pesquisadores. Todos eles. Mas o homem que aprendeu quase tudo na internet, agora está sem voz. O grupo foi extinto na rede social, denunciado como propagador de notícias falsas. Há em torno de 20 ou 25 dias atrás, sem motivo nenhum, sem aviso nenhum, sem nada. As vacinas são como medicamentos, né? Tem os seus benefícios e tem alguns efeitos colaterais. Tem os eventos adversos, a vacina, sim. Mas eles são muito pequenos comparados ao benefício.